Uma multidão ao delírio na primeira apresentação no Rio. Foi um show cheio de efeitos especiais e muita emoção para várias gerações. Maracanã, 5 horas da tarde. O gramado do maior estado do mundo vai aos poucos sumindo, coberto de gente. São milhares de fãs à espera do primeiro acorde da guitarra dos Rolling Stones. Parece o delírio de um gol, mas é muito mais do que isso. É rock and roll. Foram 30 anos de espera, mas valeu. 90 mil pessoas, escutem agora o som da maior banda de rock do mundo, os Rolling Stones. O cenário é futurista e a cada música é uma nova surpresa. Mick Jagger não para, um só minuto, e cada movimento da banda é acompanhado num super telão. De repente, outro momento mágico, os funetos inflados. Mas é com esse acorde que a multidão delira. Os Stones se abraçam, comemoram, como fazem os craques. Eles têm a certeza de que fizeram os melhores shows de todos os tempos. Os fogos explodem na marquise do Maracanã. É a proteose de outros para todos os gerações. Os Stones se abraçam, comemoram, 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 comemor